Empresas iniciais, ideias iniciais, que aqui no Brasil tem CNPJ, que é uma legislação específica que permite que haja um negócio embrionário e é possível fazer isso. E aí, claro, a gente tem que buscar o apoio das entidades para a gente ter suporte para isso. Então, tanto governo local quanto entidades. E, gente, olha, dá para nós. O que tem de entidade, empresa, com dinheiro para poder investir, para poder fazer esse tipo de coisa? Ah, mas outra vez, a gente tem que procurar, porque tem muita coisa, tem muita gente colocando essas oportunidades aí e a gente não pode deixar isso passar de lado. Então, uma coisa que ajuda muito é o fortalecimento da economia do comércio local. E isso ajuda profundamente esse processo daquilo. Precisa de capital, né? E uma experiência muito interessante, depois que vocês dão a pesquisar, né? É, é... Ali... O jogo arado. É, 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 é... Depois, é, antes, saparema... Me ajuda aí, antes, saparema. Aradoama, saparema, Aradoama. Goapa, São Pedro. Hã? Goapa, São Pedro. não, é Maricá em Maricá existe a mumbuca o que é a mumbuca? é a moeda social que ela começou para então é assim crais, o pessoal que recebe assistência em vez da gente dar a gente dá uma moeda social que ele troca no comércio só que a mumbuca ela hoje é uma segunda moeda ela não é mais um apositor o pessoal está se tensionando o comerciante ia receber mumbuca e o comerciante começou a pagar outros comerciantes em mumbuca e começou a circular então a carteira é fazer uma emissão é uma é uma se eu não me engano ela está até para sair agora a versão virtual dela vai ser uma tipo uma uma moeda virtual mas são o que? gente isso é uma coisa que já está já está comprovada né creio em grande escala como por exemplo a forma que a gente tem muitos novos países ah empresário grande vai lá no BDS BDS para e é verdade se o cara for estruturado se der balanço tudo bonitinho BDS realmente deixa passar agora o crédito que faz mais diferença é que isso é é um pouquinho porque ele sai da roda do mercado ele consegue comprar um saco de milho ele consegue comprar um torneio de óleo de soja e assim ele muda a relação dele o microcrédito é um negócio de um poder absurdo é um poder absurdo tá bom outra questão também é o desenvolvimento da infraestrutura de renda de apoio tá aí é muito facado o poder público tá da gente ter elementos pra poder crescer então por exemplo bom eu falei que ia falar um pouquinho a cidade tá crescendo o turismo realmente tá fazendo a gente pra caramba mas a prefeitura as entidades não tão 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 achando que o pessoal vai se virar o que a gente tá vendo acompanha muito né acompanha muito isso a quantidade de reclamação dos turistas vai ser com maior maior atendimento de fila então isso é o que são coisas que precisam de ser equacionados e aí não adianta ter um crescimento muito rápido aliás o que é até ser rápido você disse é um menor que isso é legal de nada se não tiver essa autonomiação você misteriamente pode perder um pouquinho do momento então é muito importante que age nesse ponto além disso né tem que ter um trabalho de educação se a gente não pensar que a gente quer melhorar e eu não preciso só treinar funcionário eu preciso de ter a gente lá na escola lá embaixo sendo uma galera se eu não tiver esse olhar de educação o negócio não flui então é muito importante um olhar para a educação tá e claro se eu tiver um poder público realmente empenhado eu posso sair da questão do favor ou favorecer a ou b e realmente criar políticas públicas que possam ser implementadas e possam ser corretamente então por exemplo o trabalho do que o município vizinho nosso Arbatim Alferno com o movimento do turismo de Inglaterra se percebeu que as pessoas vão para lá e não tem muita coisa que fazer por enquanto ela tem uma grande atração funcionando então olha só o município vizinho percebeu morrer e como existe já implantado no município um turismo rural fizeram uma lei passou na câmara já está sendo implementada e estão já cadastrando os produtores estão cadastrando os produtores rurais que vão se disponibilizar a abrir suas propriedades durante a semana porque no final semana está só por causa dos roteiros estabelecidos mas toda propriedade que tiver atendimento de segunda a sexta para turistas em patroférico vai receber uma subvenção para ajudar a pagar o funcionário então isso é o que? isso é política pública não é ah eu vou ajudar o fulano o fulano é no avião não 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 todos os rios colocam isso tem isso então precisa também isso aí depende mesmo da questão do mesmo né de vontade né e pra gente fechar eu trouxe aqui alguns exemplos não vou falar de todos quero falar de dois né junto a local acho que é um é um negócio super interessante é claro que tem um contexto mas vamos lá que você vai fazer é começou com uma pequena feira de Botafogo e aí eram a princípio vinte e poucos produtores de produtos orgânicos levavam pra lá e aí tiveram um problema em fazer a feira na rua conseguiram nos faz primar uma daquelas mansões ali de Botafogo que tava cair nos pedaços não sei o que conseguiu tinha um pátio tinha um pátio mas eles arrumaram o pátio fizeram ali a primeira junta local a junta local hoje já cresceu absolutamente já tem filial Santa Teresa terra de Botafogo que é uma ruazinha que tem três provis que acabam a gente sabe mas essa como que funciona a feira e assim o que que interessante é começou com o computador mas eles começaram a ver que as pessoas iam na feira e literalmente feira de orgânico não tem pastel tá até porque é uma coisa meio dissociada aí botar alguma coisa e começaram a trazer pessoas né com obras do Rio mesmo que se estavam dispostos a colocar coisinhas né alternativas naturais naquela merda e começaram também a fazer aquela pessoa vira com efeito no mesmo dia alguém falou assim vamos botar uma música aí lascou botou virou um evento e aí o detalhe e a junta local tem uma pegada que é sensacional você pode entrar no site da junta local vamos comprar o PRS e você vai falar assim lista de produtos você vai lá e monta a sua lista você quer pegar essa lista em conjunto aí vai te dar os endereços disponíveis aí você vai buscar a sua cesta você você vai buscar a cesta só que o seguinte vai lá pra buscar a cesta mas você vai dizer ah mas isso aqui tá bonito isso aqui não tinha na lista então a lista tem tanto a venda garantida da cesta quanto tem a venda de momento lá inclusive a de alimentação né o pessoal também faz e aí também também tem artesanato aí começa até isso e e a outra experiência que a gente caiu né eu tenho que dizer que passa a troca né tô falando do livro rural que é uma iniciativa que vem vem é vem trazendo uma perspectiva muito bacana pro meio rural e pras cidades também que estão que estão que estão e mesmo para as cidades que estão sendo distinta então muito dessas dessas propriedades que estão implantando o livro ainda não tem hospedagem e isso tem beneficiado muito as próprias cidades por quê? a pessoa não vai para um sítio que derna né ela vai visitar várias propriedades e se hospeda nós estamos todas se hospedando nas próprias cidades que já é um contexto muito diferente é um hotel uma pousada de uma cidade pequenininha é completamente diferente né de uma pousada de praia ou uma coisa de grande um um tem uma lógica então tem feito isso e tem impulsionado esse processo por quê? o turista vem mas ele 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 normalmente se hospeda come mas ele abastece o carro ele vai na farmácia né ele faz a economia girar né com um recurso que dá para contato de gestão então as experiências de turismo que a gente tem em contato que é o Estado né estão dando muito certo estão funcionando bastante né e está gerando um endereço que vai bem legal né para as nossas pessoas bom eu queria só vou falar para aí bom o horário já está deixar os outros palestrantes gente aí queria perguntar vamos lá vocês querem perguntar alguma coisa pode perguntar bom gente foi muito legal muito obrigada que bacana que você trouxe essa possibilidade quando você falou né tem aqui tem propriedade de abatedouro tem agricultores aqui tem até os vendedores né de insumos da mação então quando você falou da possibilidade quem sabe daqui a pouco em cada módulo a gente não consegue imprimir uma cachorinha fazer uma identificação que o produto além da marca do produtor que esse produto é uma opção de zero mas quando chegar lá Pertegão Sadia outras marcas e a gente vê lá pô esse praninha aqui é engraçadinho deixa eu levar esse produto pra casa então que no futuro né a gente possa começar né que isso aí vai ser o primeiro ponto a pena e se a gente for criar uma marca vamos lá gente alguma pergunta quero te agradecer muito obrigada obrigado pelo senar também que vem representando o senar que tá fazendo toda a diferença aí que no município e me dando a oportunidade de participar do CNI só queria fazer uma pergunta do senar senar serviço na sua hora que eles devem falar mas não tem uma só uma você tem uma síndrome uma manifista né é serviço nacional foi o caso de como foi o grupo né do que eu amava eu amava eles só que as pessoas não tinham olhado do lado deles se não diz dava muita força mas eu acho que era isso o lugar é muito criativo né mas agora tem que pegar aí é uma obrigação agora temos o dever de casa né ele deixa o dever de casa isso aí vocês vendem os artesãos vai ter uma sábado vai ter a expressão lá na praça os artesãos que já estão voltando a cadência aqui já foi o Rogério e a as que a data que já fizeram foi a cachorinha e o Rogério fez a ponte pra ver então já estão voltando a comercializar já tem coalho mas já estão voltando mas você tem que fazer o cachorinha desse os patos de altura que eu quero me dar um forte um forte muito obrigado bom gente então vamos dar continuidade agora a nossa segunda palestra vai ser para a doutora Lívia Lívia que está aqui vai falar pra gente sobre a nutrição e a importância da gente incluir a carne de frango e os ovos na dieta e na nossa cidade como não é Lívia Lívia vai falar pra gente quanto é importante e como a gente colocar um pouco carne de frango e ovos a gente precisa levantar essa bandeira na nossa cidade então doutora Lívia gostaria de se chamar aqui à frente te agradecer pela disponibilidade muito obrigada por ter aceitado o convite por estar participando a nossa primeira semana do agricultor da cidade vamos colocar essa palestra boa noite a todos vamos colocar a apresentação ali agradeço por sua presença boa noite a gente que vai ser criando pela iniciativa de a gente estar comentando essa coisa esquecida da nossa cidade até surgindo poderia ter nessa mesinha que eu estou sentindo falta de uma cachorinha aqui em cima um monte de coisa comentando esse evento poderia ter trazido a minha porque eu tenho uma eu presenteei para a cachorinha eu comprei a cachorinha dele sempre foi essa iniciativa local gosto muito de ter a ideia de que a minha cidade ela pode ser mais ela pode ser melhor ela pode crescer só que isso depende não só do poder público mas também depende da gente depende de vocês que estão aqui hoje sair de casa e estar aqui ah mas eu vou lá no evento de agricultura eu vou fazer um evento de agricultura talvez dá um apoio dá um apoio para o colega dá um apoio para a família entender um pouco mais ver o que se vai falar lá poder divulgar um pouco da cidade apoiar a cidade porque é muito simples para a gente falar mal da cidade não tem nada cidade pequena todo outro lugar é melhor e aqui que é o lugar onde a gente nasceu e foi criado a gente acaba não dando essa importância então para iniciar um monte que eu vou passar aqui para iniciar essa gratidão a Juliana pelo evento pela organização pelo convite eu queria me apresentar para quem não me conhece eu sou Lívia eu sou nutricionista deixa eu passar todos aqui para ficar mais fácil tenho 17 anos de formação trabalho desde o momento que eu me contei até antes eu trabalho com a parte de nutrição já passei por algumas áreas já fui professora universitária gestora de A1 hoje eu faço a gestão do hospital municipal fazia também vigilância sanitária que eu não coloquei ali até visitei todos os abatedores da cidade adorava fazer esse trabalho com os abatedores faço atendimento clínico e aí começa uma outra parte tem as post-regulações na área de qualidade fitoterapia isso tudo vai agregando só o conhecimento para o trabalho e aí tem outras partes também que fazem o contexto do meu currículo é sua mãe que a gente tem essa parte que tem que entrar no currículo todo mundo conhece como a mãe do Thiago ou a esposa do cardiologista ganhei esses títulos pelos últimos anos sou ex-obesa então vocês sabem que eu gosto de comer então eu posso falar com a entidade de frango e sou munícipe filha de vendedor de ovos e frangos então estou muito feliz de estar sendo convidada por estar aqui e sempre fui apaixonada por frango esse é o meu animal de estimação quando todo mundo tinha lá seu cachorrinho seu gatinho eu tinha um carro meu carro de estimação e andava sempre debaixo do meu braço ou em as galinhas então a gente vai falar um pouquinho eu estou trazendo para vocês um pouquinho dos ovos e dos frangos vou ser bem breve para não conversar ninguém e se em qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida pode me parar a gente está aqui todo mundo em família para a gente fazer um bate-papo tanto os ovos quanto os frangos são proteínas de alto valor biológico mas o que seria uma proteína alguém se arrisca em dizer o que é uma proteína alguém sabe com facilidade todo mundo já ouviu mas agora essa onda de academia de malhar todo mundo já ouviu falar que precisa comer proteína tem que comer ovo tem que comer frango mas alguém sabe a gente dizer o que é uma proteína ninguém? meu Deus ninguém quer se arriscar? então a proteína gente é uma estrutura complexa tá formada por mil pedaços que são chamados de aminoácidos é como se fosse um cordão de pérola que a gente une vários aminoácidos que é uma parcela estrutural para a nossa alimentação tá é importantíssimo para as nossas funções biológicas tá tanto para potencializar algumas funções quanto para formação de DNA RNA então é extremamente importante para a estruturação do corpo todas as proteínas animais não só os ovos né e o frango são proteínas de alto valor biológico são proteínas completas tem todos os aminoácidos que a gente precisa para desempegar todas essas funções de dirigir desde o acordar até o dormir tá então todos são proteínas de alto valor biológico aqui quando a gente fala de frango a gente tem uma variedade de cortes e aí a gente sabe que o peito de frango ele é o mais popular né e dentre todos talvez para alguns não seja o mais saboroso né algumas pessoas acham o peito de frango um pouco seco porém a gente tem vários cortes inclusive eu vou mostrar para vocês aqui sobre as bísceras também do frango sobre físicas que às vezes a gente perde isso ao longo dos anos da comida as proteínas a gente tem esse grupo de vários alimentos que são proteínas e não sei se vocês podem observar ali que o peito de frango ele se destaca como uma grande quantidade de proteína esse slide ele mostra todos foram uma quantidade de 100 gramas então enquanto 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína o que teria mais ali seria um corte de patinho que a gente usa muito para carne moída que teria 33 com uma diferença muito pequena e a gente tem as outras fontes também então é uma excelente fonte de proteína e a gente tem aqui no Brasil isso é uma fonte recente do ano passado onde a gente já ultrapassa o consumo de carne moída está ficando em 21% do nível de ponte de proteína da população brasileira quanto a vinte da bovina que o brasileiro adora também uma carne bovina e aí a gente tem aqui o ponte também de 2002 que o Brasil é o terceiro maior consumidor de proteína do mundo então a gente consome muita muita carne muita proteína tá com a pandemia e com a mudança do cenário econômico a gente teve uma disparada a proteína do frango ela sempre foi uma proteína considerada mais barata e a gente teve uma disparada de 2020 até 2020 no preço das proteínas e o frango ela também teve essa disparada do valor tá e aí a gente mostra também o consumo o consumo ao longo dos anos ele vem aumentando não coincidentemente o ponto o ponto do valor o ponto a gente pagava o ponto se paga em torno de 12 reais por um peito de frango a gente teve 30 e poucos não sei se eu estou muito atualizado um quilo de carne em termos do porte mais econômico a gente tem ali a diferença dos preços né tirei tudo no print então a gente vê ali a gente tem as vantagens do consumo do frango a qualidade do sabor que a gente pode experimentar né a utilização do frango em várias preparações e o gosto então a gente tem 3 pontos que são super importantes pra gente naturalizar esse conceito quando for descarga o frango está dentro de baixo de gordura e em vitaminas minerais que faz eu separei alguns pra não ficar muito longo tá que seria leacina também é conhecida como B6 colar zinco selênio tá e aqui uma variação também pra exemplificar em relação a proteína mas só o peito de frango é uma boa fonte de proteína não todas as partes do frango são boas fontes de proteína quando o peito de frango ele tem 30 gramas de proteína uma sobrecoxa tem 29,2 tá ok tá bom e uma coxa 26,9 então é bem bem parecido são boas fontes tá são boas fontes de proteína aqui eu trouxe pra vocês uma comparação quando a gente fala das bísceras tá em relação ao corbino e e o frango e a gente vê que o fígado de frango é uma ótima fonte de vitamina A tá tem uma quantidade excessiva de vitamina A e uma quantidade de ácido também muito superior até a víscera comparada à víscera bovina tá e às vezes a gente fica por conta da praticidade ou até por conta da rotina e a gente esquece das bísceras também do frango que pode ser uma excelente opção o que tem maior quantidade são as vitaminas lipossolúveis então essas aí são as que tem maior quantidade e aqui eu separei um outro quadro onde a gente destaca também o frango nas quantidades de miacina de B6 e de colato tá a gente tem uma boa opção de colato de B6 num único 100 gramas de frango ali em cima tem uma comparação com o lombo suíno tá que é uma carne também muito bacana com baixo T.O. de gordura com uma quantidade boa de vitaminas do complexo B mas a gente vê mesmo assim o frango incapaz em quantidade de selênio de manganês de sódio em relação ao lombo suíno aqui tem mais um pouquinho falando sobre o ferro de proteína de cada parte tá feito de frango a coxa sobrecoxa então a gente vê que o que difere um pouquinho mais é a quantidade de gordura que nada mais é a gente consegue amenizar isso um pouco tirando a pele né muito simples antes do preparo não após o preparo porque senão a gente fica no caldo fica no molho a gente pode diminuir essa quantidade de gordura e aí a gente começa com essa seleção que eu disse pra vocês aqui pra não a gente não estender muito o que difere são destaque da carne de frango como a gente é rico no quinto e assina a gente regula o metabolismo e de todas as fases do metabolismo a gente auxilia na imunidade tá a gente tem o auxílio do colesterol do colesterol ruim a precipitação do colesterol tá pra não formação de obstrução da vitamina B6 que tem muita função a gente repete a parte da imunidade das funções biológicas a gente tem vários estudos que se falam da TPM né pra nós mulheres que auxilia bastante a B6 e é uma boa fonte o frango melhora de enjoo e náuseas durante a gestação então além de ser uma proteína de leve digestão por conta da quantidade de gordura por conta da B6 então também ajuda náuseas e bônus nesse período e ainda alivia os sintomas de crises geomáticas que é uma das muitas proteínas que a gente recomenda fazer um de mais dias na semana o colato a gente tem uma importância na parte da gestação a maior que é a importância além da metabolização e formação também de DNA e aí a gente cheira na parte que todo mundo vai se perguntar uma vez mas e aí alguém que já deve ter ouvido falar mas se o frango não tem hormônio eu nunca vou comer mais frango porque o frango não tem hormônio eu já vi no mercado o absurdo de está escrito assim esse frango não tem hormônio esse aqui é sem hormônio eu já vi essa propaganda que isso é uma propaganda que a vigilância a Anvisa não permite mas que enquanto não tira do mercado fica dependendo e aí você chega lá nossa esse frango não tem hormônio três vezes mais caro e aí você vai não isso aqui é melhor vou comprar lá porque não tem hormônio tá alguém aqui já ouviu falar isso que o frango não tem hormônio já e quem acreditou alguém acredita que realmente tem hormônio pode falar pra gente sim não não tem problema se acertar ou errar não tem problema nenhum então a gente fala até que enxerga também vou chegar lá vou chegar lá então a gente tem essas essas falas né e foram muito embasadas eu vou mostrar pra vocês e da onde surgiu essa história do hormônio tá que eu coloquei ali pra gente montar um pouquinho mais da onde surgiu sabe aquela historinha de um boato que começa pequenininho e que aí o outro conta pro outro que o outro conta pro outro então quando você chega lá no final que a história já tá toda ao contrário foi isso que aconteceu assim como tudo na nutrição tudo acontece assim na nutrição desde que eu comei cada hora é uma história isso agora é bom pra isso isso agora é um ar grosso pra isso isso agora não existe alimento de uma grosso vou comer frango todo dia agora vai fazer milagre não não vai fazer a alimentação ela tem que ser variada se uma milagre não faz tá uma coisa complementa a outra uma coisa regula a outra tá então como é que foi isso aí surgiu um mito lá no final dos anos 1970 começou-se a fazer pesquisas por conta do avanço da NASA pesquisas em frangos e em outras espécies como hormônio pra melhorar desenvolvimento dali pra fofoquinha como peraí se eles estão botando hormônio em frango pra fazer teste os frangos começaram a se desenvolver aceleradamente um pintinho que demorava não sei quantos dias porque alguém pode considerar quantos dias que demorava um pintinho pra chegar até na fase adulta 60 dias agora você já tá pra baixo por 45 alguma coisa acontecendo estão botando hormônio estão botando hormônio e aí o que que aconteceu já deu a qualinha ali qual foi a verdade avanço avanço genético avanço em estudo genética em nutrição pra você conseguir ter maior produtividade e o lúpus chegar mais rápido então o frango gente não tem hormônio e se vocês alguma vez verem alguma alguma rotulagem alguma coisa no mercado inclusive pode denunciar porque isso é fraco se fica induzido a compra sendo que quem não tem hormônio só paguei mais caro só isso aqui então o frango não tem bomba não tem hormônio mas aí injetam alguma coisa no frango alguém falou aqui e é verdade injetam mesmo e aí a gente acha que o que injeta no frango o hormônio o tal do hormônio que nos falaram é o que injeta no peito do frango ou nas partes do frango a Anvisa ela é no Brasil ela é bem complexa por que que ela é complexa? porque ela sempre dá um jeitinho brasileiro sabe? um jeitinho de que o errado pode ah vamos dar uma vamos botar uma brechinha na lei que aí se tiver algum problema ela tá tudo certo então a Anvisa ela permite que seja injetada água ela permite tá? permite mas aí o produtor vai lá e faz injeta muito mais do que é permitido ele vai ganhar se ele injetar mais ele ganha mais até eu que sou mais bobinha não quer ver que ganha mais eu vendo a mesma coisa injetei água barato sumo barato e tá tudo resolvido só que a Anvisa a lei só permite 6% do peso seja equivalente de água nada mais mas é a coisa que mais acontece fraude e frango você vê frango com 20% a mais do peso tá? e isso tudo por conta de que? do dinheiro né? então não é orgulho mas é água e é fraude é engano além também de algumas empresas injetar tempero eles tempero lógico com certeza quando mais água melhor tá? com mais água melhor alguém tem alguma dúvida da parte do cão fruto rápida? alguém tem alguma dúvida quer falar alguma coisa experimentar? temos aqui produtores temos pessoas que tem explicando a parte ali do Carlos Alberto das vacinas tem vários veterinários ninguém quer incrementar alguma coisa não? então deu pra pelo menos vocês levarem duas coisas boas né? que a gente tem água e frango e não tem hormônio então eu vou passar pra parte dos ovos e aí eu coloquei porque existem ovos de vários várias aves mas a gente vai falar especificamente dos ovos de galinha tá? que é um produto eficiente de transformação biológica por quê? aquele ovo vai se transformar no pitinho apesar de a gente não querer ter o meu pitinho lá na frente na nova hora que eu quero o ovo a gente só quer com o meu ovo e achar o pitinho dentro né? por favor você não tinha medo de quebrar o ovo e ter o pitinho ali quando eu morria de medo disso eu olhava assim na luz e eu ia dizer vai com o pitinho dessa por quê? por que a gente vai com o ovo na equipe e tem o que vai com o pitinho era bem confuso pra mim quando era criança e aí esses ovos essas galinhas de postura eles fazem essa transformação biológica de alta qualidade para o consumo humano ele produz um alimento riquíssimo é considerado o segundo alimento mais rico porque ele só perde para o leite e o leite materno e o alimento completo porque ele fornece praticamente todos os nutrientes e a gente começa a transmitir essa proteína proteína de alto valor biológico a gente é conhecida muito como albumina né? mas são várias categorias de albumina que a gente tem dentro vou mostrar pra vocês tudo que eu vou aqui um pouquinho aqui eu coloquei o consumo a história do consumo dos ovos no Brasil como que ele vê e a expectativa desse ano e do ano que vem a gente tem uma expectativa de aumento tá? de aumento do consumo dos ovos aí falando dos ovos a gente vou até passar para o que eu esquecer os ovos também a gente teve um probleminha com ele certo? quem também já não ouviu e aí mas o ovo a gente não pôr não pode comer ovo todo dia porque o ovo cometa colesterol o ovo tem que comer três ovos por semana o ovo tem muito colesterol não pode fazer mal mas o ovo tem que terá um problema a gente também já teve esse momento que o ovo ficou na berlinda ele era o vilão todo mundo ia comer o ovo mesmo né? o que que aconteceu com essa historinha também? uma outra história dessa de uma popó que vai crescendo o ovo o ovo o ovo ele tem colesterol não é mentira mas ele tem tantos outros nutrientes que eles fazem em si um equilíbrio e ainda temos um outro fator que é superior a esse só 20 a 30% do colesterol da alimentação que é o que vai resultar no colesterol resultante o resto é o seu corpo que produz então por que que o ovo tinha que ter na berlinda? será que alguém tem alguma pista? por que que o ovo ficou por tanto tempo na berlinda? vou dar uma pista injetava a água por conta de algum objetivo comercial? tinha interesse? dinheiro o ovo lembro que quando eu era adolescente o ovo custava 3 centavos 3 centavos ia na no armazém se ele podia comprar o ovo 3 centavos então por que que um produto tão barato pode ser tão bom? por que que um produto tão barato pode ser tão completo e não faz mal pra nada? então por muito tempo o ovo teve um interesse por trás disso teve um conflito muito grande em muitos estudos porque enquanto você vende lá uma carne de boi um frango você vai vender o ovo tão barato não vale a pena? vocês já viram propaganda de chuchu marketing pra chuchu nunca vi etiqueta nunca vi agora de whey protein toda hora né? caro pra que que eu vou fazer propaganda de uma coisa barata eu posso fazer com a cara não tem por que você então há 14 anos atrás eu já era formada o ovo foi absorvido tá? ele até ali ele tava na berlinda 3 por semana não pode vários estudos levantando a hipótese de que tinha e tem né? colesterol poderia agravar e aí ele foi absorvido quando mais pesquisas mudou totalmente esse perfil de encarar esses fatores nutrienciacionais e dá aval a responsabilidade a composição genética da pessoa além de outros fatores e quando a gente tá mais estressado a gente produz mais colesterol quando a gente tá mais irritado a gente consome consome algo excesso de açúcar a gente produz mais colesterol e não é só o alimento que tem colesterol que vai gerar o colesterol circulante então é muita coisa junta acontecendo dentro de um povo e não um alimentozinho isolado né? a dose e o veneno então o ovo foi absorvido e aí agora ele tá na fase da moda né? come ovo de manhã come ovo no meio do dia come ovo à tarde come ovo em todos os horários né? até daqui a pouco que vai surgir algum outro produto eu vou voltar aqui pra falar um pouquinho de qualidade e a gente tem ali uma diferença de qualidade entre a composição do ovo no clara a gente fica com a maior quantidade de proteína tá? mas não significa que a clara tem só proteína a clara é uma emulsificação ela é emulsificação rica em água tá? então quando você come água a clara você também tá se hidratando rica em água e com vários compostos derivados da albumina popularmente a gente fala que é albumina mas são compostos da família das albuminas tá? e ela tem um poder de gelatinização tá? por conta dessa albumina ela dá aquela viscosidade né? quando a gente puxa a clara acho que antigamente usavam até pra engomar a terra muito antigamente né? a época nem era nascida ainda por conta dessa quantidade que é clara de ouro tem parece que faltou alguma coisa aqui mas enfim tem outras coisas como o complexo B tá? tem que ser um pouquinho de glicose são clássicos de glicose nada significante a maior quantidade é proteína tá? água em primeiro lugar depois é proteína e aí a gente segue pra gema e aí se a gente pensar que a gordura tava na gema que o colesterol tá na gema tira a gema pode estar claro né? as vezes as pessoas comem sete claros joga a gema fora e aí junto com essa gordura a gema é riquíssima em vários outros ingredientes que as vezes a gente acaba perdendo tá? vitaminas do complexo vitaminas lipossolutas todas A, B, E, K tá? que participam de funções biológicas desde a hidratação da pele até o nosso ânimo nós temos lá o colesterol que é só 5% da quantidade de gordura presente no ovo na gordura do ovo só 5% é colesterol e foi taxado por tanto tempo tá? a gente tem ômega 9 ômega 6 tá? e aí tem uma dúvida que eu acho que muitos devem ficar vazio ali e o ovo branco o ovo vermelho o ovo caipira o ovo de gaiola livre qual que é melhor e aí? o ovo é ovo o ovo é ovo lógico que pode ah, mas o manejo eu quero o animal mais livre o animal feliz ok sem problema nenhum mas o ovo é ovo o que vai diferenciar? por exemplo eu gosto do ovo com a geminha mais vermelhinha com o amarelo mais intenso isso é só por causa do pigmento somente por causa disso meacina chantina somente por causa disso não é porque um vai ser melhor ou vai ser pior lógico se eu pego faço uma análise longa o ovo lá de primeira primeira fase de última fase a galinha mais velha vai ter uma pequena diferença ovo de inverno o ovo de verão vai ter diferença na qualidade do produto até a gente com esse calor a gente produz velho não galinha também não então o ovo de inverno ele tem mais qualidade que o ovo de verão tá? isso é geral então vai depender da onde vem aquele ovo que ele é inscrito no ovo da onde vem nunca é inscrito da onde vem pega o ovo abrindo o seu com a boca então a gente não precisa ter esse medo lógico se a gente quer ter um consumo mais consciente é tomar produtor local é mais saboroso ótimo e pra não distender muito eu fiz um resumozinho tá? que é praticamente um pós-vitamínico é um ótimo alimento pra quem gosta de iniciar o dia é um ótimo horário porque seu corpo tá em jejum então vai ser um polivitamínico natural você vai iniciar o dia com proteína com gordura boa com miacina com folato com ômega pra quem gosta pra quem não gosta pode comer na tarde pode comer na hora do almoço porque também substitui a proteína do frango da carne do peixe tá? lógico a gente teria que comer mais ovos um só não substituiria a gente vai lá e comer um zinho só um só não substituiria tá? e ele é rico em massifórico em B12 em carro sinfórico em ferro e aí a gente tem só uma ressalva ali eu cheguei a pegar isso não sei se tem mais pessoas aqui que pegaram isso da história da gemada as pessoas falavam gemada porque gemada é forte gemada é bom né? gemada revitaliza e quando a gente faz o consumo de muita quantidade de ovo cru a gente vai ter alguns fatores antifricionais tá? então pode interferir na absorção de alguns vitaminas então não é recomendado o alto consumo de ovo cru ah, mas eu gosto daquele ovinho quente ok, o meu ovinho quente não tá proibido mas imagina se eu pongo seis ovos quentes todos os dias a ovo vitamina vai ficar pra trás porque tem propriedades antinutricionais que quando a tecida acabou tá? e naturou e tá tudo certo tratamento térmico bloqueia essa recepção e aí eu botei um pouquinho pra falar pra gente mas que se concluiu uma coisa apesar de o ovo ter todas as qualidades a gente já viu óculos que a gente não tem que consumir porque chega no couro com a casca já é pintadinha o que a gente tem que ter atenção uma vez que não vem com data não vem com muitas das vezes né não vem com nada como a gente deve conduzir esse ovo até o consumo adequado a gente precisa armazenar esse ovo de forma adequada e aí tudo bem mas tem um testezinho que a gente pode fazer que é muito simples o que é colocar o ovo no corpo dado eu não preciso quebrar um a um pra ver se tá com cheiro se não tá se a corpo tá diferente eu posso quebrar o ovo e se o ovo for fresco ele vai ficar deitadinho se o ovo tiver já algumas semanas ele vai ficar em pé porque a câmara de ar cresceu tá e se ele tiver velho ele vai boiar tá porque a casca ela é porosa então ela deixa passar o oxigênio é o processo de envelhecimento do ovo quanto mais velho ele for mais ar vai ter e mais ele vai boiar tá então isso aqui é bem simples pra gente não consumir ovos sem ter qualidade entendeu aí esse aqui eu já passei aí eu queria deixar o convite né pra quem ainda não se inscreveu no sábado a gente vai estar atendo o concurso com premiação pros pratos com frango e ovos tá espero que quem não for participar que venha prestigiar o evento que como eu comentei né não adianta nada a gente criticar a cidade se a gente não participa a gente precisa participar precisa estar se envolvendo com os movimentos pra depois a gente ser uma mulher da nossa cidade então se quem tem habilidade faça um prato quem não tem venha participar tá de qualquer forma as inscrições são pra Juliana vai ter uma boa prevenção infelizmente não vou poder escrever e aqui deixa uma variação de pratos que a gente possa que a gente pode estar preparando com os ovos pra gente sair da caixinha do ovo cozido frito mexido tá a gente pode fazer até churrasco de ovo tá eu queria agradecer vocês a atenção tá se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa queira perguntar então se o consumo for excessivo então na gema tem esses fatores anticondicionais se o consumo for excessivo ela possivelmente depois vai ter deficiência de neacina então mas aí imagina uma todo dia todo dia todo dia a neacina que tinha do próprio ovo vai ser absorvido uma experimentação próxima ao ovo então o ideal realmente quem gosta do ovo mais quente ou só do ovo cru mesmo ser mais espaçado pra não correr o risco de ter alguma deficiência tá alguém tem mais alguma dúvida eu vou passar a dúvida então vou deixar a minha própria dúvida eu atendo na semei se alguém precisar de algum auxílio eu faço atendimentos clínicos lá e vai ser um prazer receber quem quiser visitar lá tá bom olívia quero te agradecer maravilhosa muito obrigada pelo apoio pelo apoio a semana da agricultura também é um bom perto da nossa cidade o livro é super parceiro realmente a gente sabe o carinho que você tem um bom perto da cidade apoiando a cachurinha agora apoiando também que as pessoas possam realmente aumentar o consumo de como que tem tanto frango e ovos na cidade como que a gente consome tão pouco chuchu também né gente chuchu também né então a Lívia tá aqui sem falar na semei muito obrigada visitem né falar espero que a gente estive lá e não no hospital isso vai dar melhor a gente falar é muito obrigada as situações muito obrigada bom gente agora nós vamos falar de um assunto muito importante também é sobre a participação da mulher e dos desafios que a mulher está nesse cenário agropecuário a gente está vendo aqui que bom temos homens que vieram acompanhando as esposas e temos mulheres aqui que são empresárias empreendedoras e que tomam a frente dos seus negócios então eu gostaria de chamar a doutora Cássia que está vindo hoje com a doutora Raiane também que está aí falando com a gente obrigado bom então Cássia bom e aí tchau 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 bom então vamos lá agora vamos falar do papel da mulher no agronegócio temos duas veterinárias aqui uma nova veterinária está chegando agora A história do esboço era para a Rayane, fez sua defesa há poucos dias, ontem, então temos uma recente veterinária, que vai para a veterinária da nossa cidade. Então, Rayane, bem-vinda, bem-vindo ao nosso meio, seja uma veterinária muito bem-sucedida, viu que Deus te vençoe a sua carreira. E doutora Cássia está muito bem acompanhada, uma ótima dupla, então, mulheres aqui em Miedras do Magro, fiquem acompanhados. Desde já, obrigada pela participação, e eu só me organizo agora, felizmente, para vocês, para toda a nossa cidade, um pouco do papel da mulher na agricultura. Obrigada, eu vim a abordar. Boa tarde a todos. Eu me chamo a Rácia, eu sou produtora de frango e sou veterinária, já sou formada há 15 anos. E trouxe a Rayane, que é minha estagiária, ela fez o estágio comigo lá no último, estágio de livre, atual obrigatório, né, lá da comunidade dela, apresentou a presença dela ontem. Ela é mais ligada para o boi, e eu sou mais ligada para o frango, né, ela vai se especializar mais para a área de vigilância sanitária de boi, e eu sou mais ligada à nutrição do frango, e também à nutrição e abate do frango, e pitinho também. Então, ela vai começar a falar para vocês, e depois eu vou começar. Boa noite, gente, como ela falou, ela não tem muito evidência com o frango, mas a gente falou hoje que, de modo geral, nós mulheres dentro do agronegócio, né. Bom, as mulheres se tornaram protagonistas do agronegócio, elas saíram de esposas, filhas, irmãs, de produtores que foram também para o campo, né, atuando diretamente no campo, é, sendo, levando muito crescimento para a produção do campo, por elas sempre procurarem estudar, fazer as coisas com mais suavidade. Então, em 2018, o Fregs já ocupava um 19% dos cargos gerenciados dentro do agronegócio, né, e 30 milhões de capitais já são assinados por mulheres, isso ainda é um número pequeno em relação aos homens, mas estão ganhando espaço aí. São uns 15% só, ainda, mas também cortado aqui, e os homens ainda são 65% dentro da data. do produtor, né. Em 2006 a 2017, houve um aumento de 44% do número de estabelecimento administrado pelas mulheres. Elas pegam essa área da pesquisa junto à ciência e levam para o campo. nas áreas já preocupada, agricultura, produtores, são engenheiros, agrônomos, profissionais, com todas as necessidades, executivos, empresários, médicos, empresários, ou tecnistas também. Também, as mulheres. 11% das mulheres, hoje, elas, dentro do agronegócio, elas são as proprietárias das ruas do seu serviço e meio. 30% elas são os diretores, tem cargos altos dentro do agronegócio. 10% são funcionários. E 30% participam ativamente de congressos, associações rurais, na cidade e também de fora. e só vem alimentando os fundos cada vez mais dentro do agronegócio. Os arquivos de bronte para a mulher, por serem mães, deixar o filho de casa, marido, é complicado, tá só daqui e agora, tá chegando a hora, criança é complicado, né, então isso é muito difícil. Dora de casa também, por mais que tenha auxílio, né, de uma funcionária, de dano, babá, enfim, é complicado também, porque só quem não me faz o tanto, né, aí a proprietária e a administradora do seu próprio negócio, ou presta serviço, na foto. Em 2017, teve uma alta taxa das mulheres, do clínico, 44%, lembra do seu abenicimento. O número aumentou bastante em 2006, foram dados feitos, é que tem 3 anos, temos mais de nova data ainda. E no 2021, a formação profissional dos estudos, foi o fator mais importante, porque as mulheres, elas buscam sempre por estudar mais. De mais, mais, mas eu não consigo pegar, como dizia que as mulheres, no negócio, elas, 90% delas querem estudar mais, aprimorar mais, e 90% querem fazer isso em todo o mundo do trabalho. Então, eles querem estudar mais, pelo contrário, aprimorar mais para o mundo do trabalho. E, nós chegamos também, hoje, no Congresso Nacional das Mulheres da Pro Negócio, é um congresso muito famoso, já tem 7 anos, né, que já reuniu mais de 12 mulheres no Brasil, e elas buscam, nesse congresso, elas já apresentam 7 virtudes que elas estatam lá dentro, que é liderança, resiliência, velocidade, comunicação, atividade, dentro do turismo, e essa questão é a louca desse ano, nos 3, 7 conversas da cidade das mulheres lá no negócio, ele é feito imperável. É muito importante esse congresso. E também, a Forbes, ela gerou a Forbes, que é uma revista econômica, a Forbes, que é uma revista econômica, então, ela criou um setor para as mulheres, do lado do negócio, onde tem 50 carros lá dentro. Eu peguei, só, peguei 11, só para botar aqui para vocês, nós temos aqui o ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Caradores de Deu, Mulher, Arquicultores, Agro Bató, Agro Delas, Agro Mulher Rondônia, Agro Ligadas, Aliança Internacional das Mulheres do Café, Agropecuaristas, Cerejas do Café, Eva, Elis, Filho de Lago, Filho de Lago, Grupo Brasil, Comitê Agronegócio, que são os 50 que eles falam. Bom, eu vou falar um pouquinho por que a mulher tem se destacado no agronegócio, na agricultura também. Eu tenho até uma experiência própria que, antigamente, a gente contratava só granjeiro homem, porque o serviço era mais graçal, as coisas eram mais pesadas, o serviço era mais pesado, mas hoje, está tendo uma procura muito grande pelas mulheres. O homem quer o serviço para ele e também quer para ela. Então, a mulher não quer que seja educado, que damos só na casa, no cheiro. Hoje, assim, a agricultura ajudou o mundo a colocar os ônibus, né, na porta das propriedades, que aí pegam as crianças e levam para a escola. E a mulher quer trabalhar. E aí, assim, em contrapartida, a gente teve ajuda porque as grandes, então elas se automatizaram. Hoje, assim, o serviço para sal numa granja é muito comum. Então, isso ajuda muito a contratar a mulher. O ruim disso tudo é que, hoje em dia, ainda tem uma diferença de salário entre a mulher e o homem. E isso tem mudado um pouco, tem melhorado. A igualdade tem chegado a um certo patamar. Mas, também, a gente tem que levar em consideração que o homem faz o serviço braçal, ajuda a mulher. Então, assim, acho que igualdade é bem difícil. Mas, assim, 80%, 90%, a gente tem que chegar. E as mulheres, elas conseguem ter um cuidado especial. Elas são mais sensitivas, elas são mais afetivas com os animais. Principalmente na agricultura, que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque, assim, vento, chuva, calor e o frango é muito sensível. A Lívia estava falando que o frango não tem hormônio. Realmente, o frango não tem hormônio. O frango tem um estudo muito grande envolvido na genética. Então, cada hora tem que se estudar mais a genética do frango para produzir mais carne. Em contrapartida, esses estudos são feitos em unidades experimentais, onde é tudo controlado. E na grange não é assim. Então, assim, a gente tem um frango altamente produtivo, mas na grange a gente tem calor, a gente tem o frio. E a gente precisa, assim, que o grandiano tenha essa sensibilidade. Porque ele tem que fechar a cortina, ele tem que fazer alguma coisa para que ele tenha um tratamento bem especial do frango. O que ele tem que fazer? Comer e engordar só. E morrer para poder se tornar alimento progênito. E nas mulheres, elas conseguem ter uma alimento melhor. É uma posição que elas me formem a nossa dentro de uma sociedade. Elas têm melhorado nisso. Elas eram muito bem nisso. Mas elas têm conseguido assumir sua responsabilidade e engordar. Então, o que, assim, peça muito para a mulher é que ela tem vários papéis. Ela já falou muito de tarefa. Papéis mãe, papéis líder, dentro de uma comunidade. Dentro de uma batedouro, fazendo esse trabalho, eu aprendi que 70% dentro de uma batedouro, onde tem sala de corte, é só mulher. 70% era mulher. Por quê? Ela tem a sensibilidade no corte, no trago. A mão dela é só. Então, dentro de uma batedouro, você é 70% só o que é contratado. E elas, a gente tem alguns exemplos de hoje que acho que não é essa. Inclusive, a cultura, os preços, os outros, os fóruns, os outros. Então, aqui eu venho me comentar, que é, de acordo com o departamento, de estatística, esse foi tomado do Paraná. No primeiro, a gente não tem muitos desses dados. 42% dos empregos, como mais, é só para mulheres. Então, entre 42% e 50%, só falta 8%. Então, nós estamos quase chegando a 70% de mulheres, que é 8% do homem. Sendo que, 17 anos atrás, era só 34%. Isso também é bastante. E isso, talvez, o que está aqui hoje, fazem em todos os lugares. Como é, a gente tem um diálogo. no campo, no centro de pesquisa, produção de insumos, antiridística. Então, assim, ela não está só em um determinado nicho. Ela está em vários lugares, que ela não se está aqui em algum lugar, em algum conceito. Inclusive, no abatador tem essa situação. Na granja tem uma outra situação. Tem vezes, se eu venho contratar, porque esses serviços só aporrem. não tem porquê, não dá para ser mulher. Mas tem serviço também que a pessoa dá para a mulher, que ela dá para o homem. E o mapa, o Instagram do que foi para a BGF, existe, atualmente, as mulheres têm serviços com mais de 50 milhões de capitais. Então, assim, tanto esse trabalho, com a administração, onde as pessoas, como parte de centralidade do Brasil, é administração por mulheres. e o CEDAI também fez um estudo de que 1% que ganha 1 milhão dos representantes cheirinhos comandando propriedades do agronegócio no Brasil. Então, eu achei muito alto. Tipo, 8% das áreas administradas por mulher, eu achei bastante. E aqui é o... Dizê que eu achei. Para as mulheres. E aqui é o CEDAI, para os 490 milhões. E é o CEDAI. E aqui é que a sociedade liderança que vão para as suas comunidades, cuja em conhecimento e que vão para o propósito. Isso aqui é o CEDAI, que é a Juliana Bento, que ela é diretora do programa, que é uma animaragem do Brasil. E ela é diretora da maior conferência do Brasil, vamos dizer. E ela disse isso, que as mulheres precisam se empoderar, precisam se posicionar. E é uma... vamos dizer que eu deixo para vocês. E é só isso. Então, mulheres estão... Bom, meninas, temos muitas perguntas para a Cássia e para a Criança. Como é essa vida das mulheres nos outros segmentos, né, meninas? A gente sabe que no agro não é fácil, mas eu imagino que em outros segmentos também é bem desafiador. Ser esposa também do produtor também é uma missão, não é? Cadê o marido? Cadê o marido? Como é que é? A luta, né? Felipe, as esposas aí também na Cássia e na Cássia. A própria história. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta, perguntas? E vocês lá, eu tive que resolver. Eu estava com as respostas e faltas, mas é isso. Mulheres têm o coragem a ter que me ouvir. Então, muito obrigada. Muito sucesso nessa jornada que vocês virem dando parte do negócio das famílias. A Cássia agora, daqui a pouco, está com mais uma missão, né, Cássia? A gente já... A gente já... A gente já... A gente... A Rádio Ativa, agradecer a Rádio Ativa que chegou aqui, está transmitindo para a gente também. Então, a Cássia sempre enche de teor muito. Então, Cássia, parabéns pela força, pela determinação. E agora, o novo empreendimento, sucesso também. Deixa eu ver a nossa jornada, Rádio Ativa, muito sucesso. Tá bom? Obrigada. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do produtor participar dos cenários. O Fabrício Andriolo ia fazer essa apresentação, mas o Fabrício teve um pouco de tempo e ele não pôs estar presente, mas ele vai ter preparado todo o material. A gente já vem conversando sobre a importância do produtor da política. O Fabrício gosta, quer estender a doação do apo dele, do ponto que o Sr. Rosaldo foi importante para o nosso município também. O político sempre gostou muito da política e o Fabrício quer seguir esse espaço. Então, ele falaria sobre a importância do papel do produtor estar inserido na política, vindo como dar um apoio para o desenvolvimento da gente. Ele não pôs estar presente, já que o problema é que ele teve que resolver, mas ele mudou uma apresentação e pediu, me passou e pediu se eu podia estar aqui representando ele. Então, agora eu vou colocar a apresentação do Fabrício para vocês. A importância do produtor na representatividade política. A importância também, deixa eu ver aqui direitinho, a importância do produtor na representatividade política da nossa cidade. Lembrando que... Bom, apresentando um pouco o Fabrício que ele está aqui, mas o Fabrício é um jovem que tem 24 anos de contrato e que ele tem que ter mais tempo que ele é do novo, que é o trabalho da família no abatedor. Ele é um sucessor de família de produtores rurais, que é o atleta, além do abatedor, Também haviam produtores na família, então vem a ser um sucessor de produtores rurais. E a empresa, que é o abatedor Andriou, tem 350 empregos, gera 750 empregos para o município. E o Fabrício trabalha na área de extensão. E assim ele traz alguns dados do nosso município, da produção madobra pecuária da cidade. E o que ele entende? Que para defender, nós precisamos conhecer. Então, a importância do agronegócio para a autonomia municipal de São José. Os dados do município. O nosso município, que é o Nosvaldo José Maté, tem 1.200 produtores rurais. Dentre eles, 82 são produtores de frango. E aqui não só aqueles que produzem, que tem a indústria toda, que tem a fábrica de ração, o veterinário, assistência técnica, os caminhões. É uma quantidade menor. Mas as propriedades que produzem frango no município são 82 propriedades. E nós temos 36 propriedades de produção de ovos e 7 abatedores. Voltando agora com o sétimo, né, doutora Cassio? O sétimo abatedor chegando no município. A geração de renda anual é de 235 milhões de reais com a produção de frango de corte. Então, esse é o paturamento do ano de 2022 da produção de frango de corte. E 22 milhões de reais em produção de ovos. E ele faz que a cadeia vírgula possui grande relevância para a economia local. Não existem políticas públicas efetivas para a garantia e segurança de seu desenvolvimento. Então, o momento que nós estamos vivendo, exatamente esse encontro, é muito importante para que possam ser desenvolvidos, a partir dessa primeira semana da avicultura, a partir daqui, os atores da política do nosso município possam ter um olhar diferenciado para vocês. Para a cadeia vírgula da nossa cidade. E que possam ser desenvolvidas estratégias para estimular e fortalecer a avicultura. A escultura, como hoje a avicultura se apresenta, expõe a fragilidade do setor a qualquer flutuação de mercado. E eu lembro dos senhores em reuniões, quando eu era secretário da avicultura, onde eles estavam discutindo, pelo meu Deus, durante a pandemia, o que vai ser da avicultura aqui, que só me quiseram. O que vai acontecer? Juliana, lembra, eu estava lá na secretaria, Juliana, meu Deus, os prêmios não tem para onde vender. Está tudo ganhando peso e, pô, não está compensando mais alimentar, os prêmios estão ficando gigantes ou estão morrendo de grande porque já passou da hora de vender. E o que a gente vai fazer com isso? Como que faz? E esse que é o problema. A gente cresceu, a gente é referência, a gente conseguiu o título de capital da avicultura do Estado. Mas o que tem para fortalecer a avicultura? Qual política que serve? Até onde a gente consegue ver? Até o momento é só de estrada, melhoria de estrada, infraestrutura, mas isso é o mínimo que todo município deveria ter condições de escoamento dos seus munícipes e ter uma estrada decente. Então, é a única coisa que a gente está enxergando no momento. Mas a gente quer que a partir de encontros como esse, que tenha publicidade, tenha seus anios, tenha a Rádio Ativa que está aqui, tem todos vocês que estão aqui presentes, que a gente comece a mostrar para o poder público municipal, que bom que a gente tenha um vereador aqui hoje, vereador Chiquinho, que está levantando essa bandeira, que foi atrás do título da capital da avicultura, que a gente possa estar mostrando que esse setor é importante, que esse setor existe, é extremamente fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e que a partir daí a gente tenha, comece a desenvolver uma política em prol da fortaleza desse setor, seja em impostos, seja em algum estímulo para o produtor, ou algum desconto, investimento, uma linha de crédito para o produtor diferenciado, mas que possam ser criadas estratégias para que esse setor seja beneficiado. Então, a fragilidade é essa. Se vem uma pandemia de novo, o que a gente faz? A gente não tem nenhuma proteção para a produção de vacantes. Então, assim, a agricultura aqui de São José, que na década de 50 já foi o maior produtor de ovos da América do Sul, poxa vida, década de 50, tem 70 anos isso. E mesmo assim, vocês vêm nadando de braçada aí, vão conquistando os mercados de vocês, mas totalmente sozinhos. Mas se acontece alguma coisa, tipo a pandemia, a gente quebra uma cadeia, esse agonjo que já está criado há 70 anos, sem nenhum tipo de proteção. Então, que a gente comece a ter esse olhar também, e o vereador Chiquinho tem certeza que já está aqui, já vai começar a estruturar essas demandas para fortalecer a agricultura de São José. Então, a agricultura gera mais de 2 mil empregos diretos. Se a gente considerar que cada empregado, ele tem pelo menos 3 pessoas em sua residência, isso já quadriplica, já vai de 2 para 8 mil pessoas diretamente atingidas, beneficiadas pela agricultura. Isso é quase 50% da população do município. É muita gente que está por trás dessa cadeia. E gera muito dinheiro, muita renda, e um impacto absurdo na nossa sociedade. E impacta a vida de mais de 8 mil vários empregantes. Então, os desafios, né? O Fabrício trouxe, os desafios da cadeia Vila, que é o controle das doenças, o acesso a tecnologias que podem melhorar o resultado do produtor, os investimentos em redução de resíduos e eficiência energética. É legal que o ressaio, não sei se alguém que foi beneficiado usou aquele benefício do Estado, que é aquele Rio Aves, para investir em placa solar, em forma de grande, mas que é algum. Mas poucos pegaram, mas teve esse estímulo do governo do Estado, que foi o programa Rio Aves, que era para estimular a troca de tela, pensando em sanidade, e também a colocação de placa solar. Mas, está vendo, a divulgação é pequena, o acesso às pessoas é dificultado, então, a gente sabe que o produtor também precisa investir em energia, tem um impacto, acredito que a energia impacta bastante. Impacta o custo que ele tem. Então, né, que seja, né, a coloca solar vem aí como uma estratégia também para a redução dos custos. O acesso a novos mercados, o moço estava aqui, né, falando da cachorinha, quem sabe a gente pode criar uma identidade, né, os vinhos lá do Rio Grande do Sul ficaram famosos, porque, de repente, começou a criar um marketing em cima disso, o negócio foi, Miguel Pereira, terra do dinossauro, começa com uma coisa muito pequena, o negócio toma uma força e vai. Então, viu, ele falou que está dobrando, né, a população de Miguel é 40, no fim de semana chega a quase 80. Então, imagina, isso aqui no nosso município é a força, né, que não ganha. E faz a cultura que a gente possa, daqui a pouco, criar uma identidade, e que, pô, o programa de saúde é zero. Por menos que a pessoa entenda de nutrição, que é parte da língua, mas que, sabe, pô, o programa de saúde é diferente. Então, na hora de escolher, Perdigão, Sadia, outras marcas, pô, não, pode levar isso aqui, que tem alguma coisa que chama a atenção na gôndola do mercado para esse plano que é a de saúde da Bahia do Preto. Então, né, o acesso a novos mercados, melhorias na infraestrutura de transporte e logística, né, as nossas estradas, a questão do gênero da violência, a gente sabe que impacta muito na vida do produtor também, os abatedores, então, é um desafio do produtor, e o acesso a crédito e financiamento, o Rodolfo do Cicredi, o Rodolfo do Cicredi, cadê o Rodolfo do Cicredi, está aí, mas que seja facilitado, né, o acesso ao crédito para investir em tecnologias, melhorias na infraestrutura e expansão dos negócios do produtor. Então, os desafios da cadeia, a Bíblia, os programas de treinamento também, capacitação técnica, amanhã, o coordenador, o coordenador do... amanhã, o coordenador do Senar vai estar aqui, porque a gente está falando sobre a Teg, que é um serviço de assistência técnica, técnica e gerencial do Senar, é um tipo de assistência gratuita, que o Senar oferece para os produtores rurais, então, também é uma forma do governo do Estado estar contribuindo, embora o Senar, que é o programa negativo que eu participando, o CNA Jovem faz parte do Senar. Mesmo sendo nacional, mas é uma forma também, de estar, da Ibeira, um técnico do Senar aqui, que atende a agricultura, é uma forma de apoiar o produtor, ele se capacitar, se desenvolver de forma gratuita e com alta qualidade. As políticas públicas que apoiem o setor apípulo e abordem os desafios específicos. E aí ele traz também, porque isso tudo, todas essas iniciativas, tudo isso é criado por meio de política. E por mais que a gente não saiba, às vezes não goste, se envolver com política, a gente sabe que isso é muito complexo, tem pessoas que podem agir de má fé e é uma coisa muito complicada, mas a gente precisa ter pessoas boas indo lá, para estarem perguntando que o momento de formais aconteça, porque eu estou aqui por conta de uma política do governo federal, esse espaço aqui existe, porque tem uma política que o momento está aqui, da estrutura pessoalmente trabalhar, ou organizar, não tem isso aqui. Então, a política, quando bem feita, ela pode beneficiar muita gente. Mas o que é a política? É a ciência de governar. E onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Então, se tem mais uma pessoa, tem duas, já tem que colocar uma regra de convivência na casa, né? É igual os que são casados. Se começar, ninguém tem pelo algum jeito de fazer uma gestão desse lugar. mas se não, a casa tem uma bagunça. Se tem dona Regina lá com o restaurante dela, tem que dar uma organizada na casa. Isso é uma política também. É um ato de governança. Tem que ter alguém que vai sair da frente com uma liderança e vai ter que ter outras pessoas para apoiar cada um na sua função. Isso que é política. Lá no banco também é assim, né? Tem que ter o Rodolfo, lá que passa, né? Fora as organizações da diretoria, ele passa os funcionários e aí ele abre as linhas de crédito para vocês, né, Rodolfo? Então, existir em conjunto, já que tem mais de duas pessoas convivendo, tem que ter uma política. E aí, o que a política influencia? Diretamente a vida das pessoas mudando as estruturas sociais, econômicas e institucionais do município. O que a gente está falando, é que a gente está aqui, existe todo um apoio por trás, que a gente chama isso de política e a gente precisa de pessoas boas, com boas intenções para permitir que momentos como esses se repitam. E onde está a política? Está na infraestrutura, na educação, na inovação, no agronegócio, e funcionando o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida na região. Então, a política tem que ser feita para vocês. Aí, esse é um outro problema. É uma pena que só amanhã que o presidente da Associação dos Agricultores que vai estar aqui, o doutor Alexandre, o Joaquim também não foi estar hoje, o Joaquim, um quinzinho aqui da nossa cidade. Mas o que acontece? A política, como ela é para estimular o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida na região, as pessoas precisam conhecer que, muito das vezes, o que acontece? Cria-se uma política que vai ser para as pessoas daquele município, mas que não tem nada a ver com a necessidade daquelas pessoas naquele momento. A gente esteve, há poucos dias, no primeiro simpósio da Capital da Agricultura na Câmara Municipal, e a gente perguntou quantas pessoas já estiveram aqui. Pouquíssimas pessoas já estiveram. Aí, como que o vereador vai criar uma lei para o setor agrícola que ele não conhece porque ele está na área e se o agricultor não participa também? Aí ele vai tirar uma ideia milagulante da cabeça dele que não tem nada a ver com a necessidade do produtor, o produtor fica insatisfeito e aí não resolveu nada. E gastou energia, gastou dinheiro a isso se não resolveu criar um programa. Aí o programa já colocou dinheiro, aí já contou a gente, já tem um monte de coisa para uma necessidade que não é real, que as pessoas não se conhecem, não se comunicam. Então, assim, por mais que seja difícil, por mais que às vezes não seja tão interessante se envolver na política, mas é necessário. Porque não tem nenhum representante da agricultura hoje do nosso, a nossa cobra, do atalho e cultura mesmo. Já tem tempo que não passa ninguém pela câmara que realmente levante a bandeira da agricultura. Então, como que alguém vai falar na cobra ou dentro, ou como nós, secretarias, ou uma cadeira que fosse criada estratégias para um setor que ele não conhece e se as pessoas não participam para ajudar. Então, a importância da participação de todo mundo para criar uma cidade onde a gente queira morrerá. Porque senão vai ficar isso. Então, vai ficar um transseigner, esse negócio todo solto, que não conecta ninguém no reloco nada e gastou o dinheiro de vocês. Mostra. E aí, ele traz o que o produtor deve participar da política para influenciar decisões que impactam diretamente suas atividades puramente por interesse. Só quero participar nisso para beneficiar o meu setor. Isso não é como setor, pelo menos, para mim. Mas, pelo menos, que eu venha e participe e escute o que esse corpo está querendo fazer. Não só na agricultura, mas em outros setores também. Pois, já que eu vou ser beneficiada, eu faço parte disso, desde que eu estava lá dentro, vendo o que eles estão querendo criar. Por quê? Se porventura for alguma coisa que não é interessante, se a gente levante a mão, não, espera aí. Pelo menos para gritar. E de socorro, falar para o vereador, não, vereador. Deixa isso aí, não, porque, cara, isso aí não tem cabimento. É o que está acontecendo, que é uma demanda do plano diretor. Todas áreas aí que eram purais, aí com plantas do diretor, aí aquela área não é mais pura. Aí o cara pagava a IPR, que é bem baratinho, aí ele vai ter que pagar o IPPU. Seja uma oportuna, uma propriedade grande vai ficar caro. Mas se ninguém da comunidade que está sendo discutido isso, e estiver lá dentro para falar, não, cara, isso aí não pode, isso aqui tem que ser rural, porque assim, e vai, busca e não deixa, e dá uma travada, vai virar tudo IPPU. E aí depois, que está feito, está feito. Mas quem que estava ali para gritar? Então, por mais que a rotina de todo mundo sei que é difícil, a minha também é de vocês, é extremamente complexa, mas a gente tem que tirar momentos para fazer isso aqui. E aí, para assegurar a representação do setor, ajudar a criar iniciativas, contribuir com a construção de políticas que atendam à necessidade do seu objetivo. e aí o Fabrício traz, né, por que escolher um jovem? Por que um jovem é participado do cenário político municipal? E o programa até custa para mim também, o programa de geneal de jovens, jovens, líderes e linguagens. Ela só até 30 anos, por mais de um pouquinho, eu não podia entrar, porque logo na semana seguinte, eu fiz 31, já ia ser excluído do programa, já vai se obrigar para entrar. Mas por que escolher um jovem? Porque ele possui, perspectivas frescas e ideias inundadoras, são mais adaptáveis a mudanças, são os futuros sucessores dos negócios de suas famílias e são mais abertos para os únicos de práticas sustentáveis e tecnologias avançadas. Então, isso, essa energia, esse gás, essa boa vontade. E aí, tem um pouco mais de tempo também, a cabeça mais fresca do que a galera que já está absorvida ali na sua rotina de trabalho. E aí, a necessidade dos agricultores, quais que são? Fortalecimento da infraestrutura, investimentos para melhorar a infraestrutura dívida do município, estradas rurais bem mantidas e acesso facilitado ao emprego para impulsionar a produtividade e competitividade. Precisam também de educação e capacitação, então, a formação programada, está sempre buscando aprender, melhorar, acompanhar as tecnologias, estabelecer parcerias com instituições de ensino, recursos, treinamentos para os agricultores. é necessário também essa transparência e ter essa disputa, esse momento de trope, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade, realizar reuniões regulares para discutir as políticas para o agronegócio e nesse caralho dores vem demandas de cada ciclo produtivo. No inverno, uma demanda do verão a outro. O verão chora para caramba, aí a estrada fica ruim, aí a árvore fica e aí fica sem energia. Já tem que ter um movimento esperando. Verão vai acontecer isso, ano que vem vai acontecer de novo. Está acontecendo agora, novembro, até fevereiro vai esticar. E aí, cara, pô, mas isso é que em Petrópolis ele fica um movimento grande, mas isso é o universo, o bicho morre, lá dentro, se um ventilador ou um chuveiro para colocar água naquele bicho para diminuir a temperatura e se fica sem energia. Mas cadê uma política? A gente já sabe que isso acontece todo ano e vai repetir. Então a gente já tem que iniciar o ano preparado. E as coisas têm que ir por quase ficar quebrando toda hora. Aí vira tudo emergência. Aí a busca vai apagar incêndio, aí a polveria. A gente já sabe que isso já tem que ter uma política que atenda a necessidade do agricultor. E fico muito feliz por isso estar sendo transmitido, porque é uma realidade que chegue a mais pessoas a essa informação. Então essa transparência com o produtor, o incentivo, facilitar o acesso aqui de crédito. Fico muito feliz pelo Rodolfo que está apoiando o nosso evento. O Rodolfo do Cicrest está aqui, o nosso gerente. Tenho certeza que já tem pessoas aqui, Rodolfo, que já tem suas linhas lá. E é muito importante ver que vocês estão abertos. O Rodolfo está sempre participando, estudando o nosso produtor e que seja mais facilitado porque a gente sabe que tudo na agricultura é muito caro. A gente tem produtores aqui, não é qualquer investimento em colocar uma linha de nível de alágua ou vários mil reais. Então é tudo muito dispendioso, mas que possam ter um olhar diferenciado para esse segmento que move a economia da nossa cidade, porque a gente já viu que são 8 mil pessoas que são diretamente beneficiadas pela agricultura. Acessos aos programas de assistência técnica e a novos mercados. A incentiva ao turismo, foi muito legal o que o Moura já trouxe. Quem sabe daqui a pouco também a fortalecer essa questão do turismo no município. Tem tanta propriedade para a Alpunisa, propriedade antiga. Dá uma arrumada porque turista é aquilo. Eu acho que está muito produtor do Branjal. E muitos recebem turistas do Rio de Janeiro. É colocou o fogão de lenha. Tem fubá, tem café e um acesso legal, o cara vai. Aí fala que tem uma cachoeira, vai e paga, deixa uma grana ali. E realmente é bom para quem está levando também, faz as excursões. Então o cara do ônibus ganha, da van ganha, o produtor que está recebendo ganha, quem vende uma lembrancinha, um rocinho com bota ganha. Então, poxa, é uma forma também de se nome da elanonóide. E aí o Fabrício traz aqui que para ele, entrar na política é por conta do exemplo do lado dele. É a influência do seu amor, o amor que ele demonstrava pela cidade, o comprometimento para inventos, quando ele estava na gestão da da Fedora, e o bem-estar de todos os funcionários. O Fabrício é muito dinâmico também é buscar fortalecer isso, pegar toda essa bagagem do ator dele e buscar colocar isso de alguma forma da gestão, aumentar esse papel dele, essa influência de sair de sua boa batidora e fazer isso funcionar no nosso município também como um jovem que está tendo um olhar diferenciado para a agricultura. e as gerações unidas, é bacana também essa oportunidade que eu estou tendo, eu falo de mulher, não mais ele, mas fazer momentos como esse é uma oportunidade de juntar pessoas que não se dão muito das vezes. Um abatedor e não se dá com o outro abatedor, um produtor e não se dá com o outro abatedor. Mas às vezes fazendo isso aqui e às vezes não vão deixar reuniões, e aí tem a reunião também com a agricultura e a agricultura. Então, assim, talvez, tendo frequência de eventos como esse, as pessoas possam voltar a se falar e se comunicar para entender que a importância do todo da agricultura da cidade é muito maior do que um pequeno negócio ali isolado. Então, assim, não é justo que apenas uma empresa seja beneficiada enquanto todo um grupo de produtores que todos juntos impactam a vida de mais de oito de pessoas um sócio seja beneficiado, dois, dá para todo mundo, talvez seja que esse mercado dos mercaneiros dá para todo mundo. Então, por que que a gente não consegue tentar voltar um pouquinho mais, devagarzinho, bem devagar, e aproximando mais essas pessoas, essas empresas para que o negócio flua? Porque esse flui em outros estados, como que isso não pode acontecer aqui em São José? Eu e o Robão com esse crédito, a gente estava conversando um pouquinho antes e a gente falava que a agricultura de São José é diferente do Brasil inteiro. O que acontece em São José só acontece em São José. E é muito bom estar no César, mas dá para ser muito melhor. E a gente sabe também que os desafios de que a corda está apertando cada dia mais. Não está, Carol Roberto? Esse desafio está cada dia mais apertando. E se continuar trabalhando da mesma forma que trabalhava há 70 anos atrás, consome a prisão, de certa hora, que até quando essa corda vai avançar. Então, eu acredito no poder que vocês todos têm, um tabagás que todo mundo tem. Dá para chegar junto de uma cama e sentar na peste de um prefeito e entre vocês chegar com o presidente da associação. Não, peraí, a gente tem que começar a trabalhar sempre, porque senão não vai durar. Dura mais 10? Dura mais 20? Todo mundo, vários aqui já têm ingresso. Se não der a durar 20, nem o neto pega, não deve ter nem o neto ficar grande. E aí? Como é que isso vai ser? E o que vai ser da cidade se não tiver agricultura também? Não tem nenhum outro setor de contato. Então, junto a gente pode transformar ação de abertura e o preto em um modelo de excelência na agricultura, prenderam nossas tradições e impulsionando o crescimento econômico e local. E assim, ele agradece. Obrigada, Fabrícia. Na próxima, você está com a gente. Obrigada. Obrigada. Eu queria só fazer uma contribuição até aproveitar o vereador. No último município que eu trabalhei no interior de São Paulo, o prefeito, ele foi feliz que ele criou um comitê. Um comitê com secretário do executivo, um membro do legislativo e pessoas estratégicas do negócio que esse comitê ia fazer o estudo das pautas. Então, por exemplo, lá no interior de São Paulo era um ramo de madeira. Então, tinha empresários do ramo, um secretário da prefeitura, um vereador e ali, uma vez por mês, eles tinham uma pauta, eram 11 pessoas, empresários, um membro do legislativo. Essa pauta era levada para o prefeito se precisasse de uma lei e o vereador levava para a Câmara. E esse comitê, ele trabalhava, ele deliberava e isso ia para o prefeito e isso tinha fluidez. Isso andava. Talvez seja o momento de levar para o prefeito se ele aceita uma ideia desse comitê e aí, essa ideia começar a andar desse comitê se informar ao presidente da Associação dos Agricultores ser membro desse comitê, empresários do ramo, 11 pessoas que ali vão deliberar junto com alguém da Câmara, vai ser escolhido lá para vocês. E isso andava. O ramo lá de madeira tinha uma discussão, ali o comitê gerava uma ata, essa ata aí com o secretário levava até o prefeito e isso tinha fluidez, sabe? E caiu um compartilhamento dessa ideia que tem feito a prefeitura com os planos novas lideranças podem se perguntar e lá o prefeito vai sacar o prefeito e vai sacar o prefeito Perfeito, perfeito, Rodolfo. E é isso, gente. Então, eu agradeço vocês e que novas lideranças possam surgir aí de vocês, de dentro do segmento, a gente tem filhos, netos aí que já estão prontos para participar e o Fabrício levanta essa bandeira também. Juliana, vou te deixar aqui, não, vou te deixar aqui o nosso câmera man para você conduzir aqui, Juliana. E aí, para a gente fechar, gente, de uma forma... Acho que dá. Não, tá bom. Você controla. Agora está contigo. Porque agora é a linha. Pô, gente, saiu do Fabrício bem rapidamente. Bem rapidamente. eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência e das oportunidades que eu encontro enquanto veterinário. E para isso, eu vou experimentar compartilhar um pouquinho da minha experiência ao longo desses oito anos que eu tenho dois anos no meio do ano, oito anos de formada e as oportunidades nesse caminho. Bom, eu começo lá atrás puxando um pouquinho de quando eu entrei na universidade. Estudei em Terexópolis, Cássia estudou em Terexópolis, a Rael, em Rai, estudou em Terexópolis também. Então, somos três veterinárias do mesmo setor com histórias completamente diferentes. Até porque eu não sou filha de produtor rural. Então, quando eu entrei na veterinária e eu venho trazer um pouquinho da história de ligar alguns pontos para vocês e que isso pode representar na vida de vocês que a maioria tem idade de receber os pais, mas eu acho que dá para a gente aplicar isso a qualquer situação. A gente só consegue entender a nossa história olhando para trás e juntando todos os pontinhos de por que as coisas foram acontecendo ao longo do caminho e a gente está onde a gente está hoje. Eu comecei antes da veterinária, eu fiz dois anos de enfermagem e eu me recusava não ter um diploma federal. Então, eu falei, bom, fui fazer biologia à distância, concluí, sou bióloga, fiz dois anos de enfermagem para a alegria da minha X. Fiz dois anos de enfermagem e quando chegou no final do segundo ano, eu falei, meu Deus, quando eu cheguei no hospital, eu falei, isso não é para mim de forma alguma me ver nesse ambiente aqui de doença, chega a gente ruim, machucada, e sangue, nossa, não é para mim. E eu fazer veterinária, achei que ia ter resolvido um problema se eu tivesse mudado a espécie, sair de gente para bicho, vai resolver, principalmente cachorro e gato. E aí, eu vi que não resolveu o problema e ia se repetir e eu falei, pô, aí agora ele vai ficar ruim, já na terceira faculdade e aí vai ficar difícil, né Juliana, se decida. Então, eu, quando chegou, foram mais dois anos dentro da veterinária e eu vi que a área de clínica de pequenos animais é muito bonitinha, chão de bola, eu adoro pet, mas não era para mim. E eu falei, meu, eu já tinha estagiado nos melhores hospitais veterinários do dia de dia. Eu já conheci os melhores profissionais, veterinário, clínico, cirurgião, os melhores que tinha no estado do Rio de São Paulo, eu conheci. Já tinha procurado, confiado, tudo quanto era congresso, buscado as melhores referências e para tentar conhecer mais da área, já saía um pouco à frente e quando eu vi, não era para mim estar dentro de um consultório, menos ainda dentro de um centro de alunos que era um animais. E aí, eu lembro que eu liguei para o Julinho Julinho, cara, como é que esse negócio é de agricultura? Agora eu vou ter que arrumar rápido o negócio para você. Julinho, desasiador, não é muito fácil não, mas se quiser vir, boa sorte, mas o negócio também é difícil. Eu falei, meu, aí ele ganhou um para o outro e comecei a estagiar. Comecei a estagiar no Raposo, no laço incubatório, pedi o Jansson e aí comecei a arrumar e começar a tatear no que é esse tal da agricultura que sustenta da economia de São José. Eu sabia que isso é um aspecto da dinheira porque é o que eu obrigava. Os caras do pronto têm dinheiro, sabe? Então, deve dar para trabalhar com esse galera, não é possível, né? Então, fui eu atrás, fiz pouco. e nos sete anos eu só tirei férios desde quando eu entrei na faculdade, em 2010, mas de 2009 já fui para vestibular, então não teve férios. Eu só formei em 2015 e eu voltei para São José, no Natal de 2017. Então, de 2009 até 2017 eu não tive férios. Foram oito anos aí que eu passei só estagiando, eu só estudando, mas em todos os perigos de férias da faculdade eu estava me enfiada em algum estágio em algum lugar. E aí estagiei com todo mundo aqui em São José, eu estava lá embaixo com o Bento Lini, acompanhei o Sérginho, fui Maria de Grande, o Júlio, acompanhei o Sérginho, isso foi parceiro também, o Jarsson. E eu tive uma oportunidade de... E aí é isso, as oportunidades... Eu estava lá no privado, tenho vários colegas que estudaram a faculdade pública, sempre tive essa preocupação, pô, será que o cara que está na privada está em desvantagem frente a alguém que está na Universidade Federal ou Estadual? Então, eu falei que o jeito para diminuir essa diferença que poderia me colocar um pouquinho para trás era falando um pouco mais, estudando um pouco mais. e aí o que eu comecei a fazer? Eu nunca tinha andado de avião, e aí faltando 100 meses para a minha formatura, eu pedi de presente para o meu pai, pai, eu já não vai ter um congresso lá no meu Brasil Sul e, bom, já conhecia todo mundo aqui, mas eu não sei se vai dar para trabalhar aqui, então eu fui jeito do sul, porque aí lá deve ter mais uma oportunidade. E aí tinha o congresso que na minha cabeça, bom, tem o congresso, vai ter um monte de empresa e eu posso ir lá dar uma batidinha na porta, já consegui inglês para me formar, eu vou começar a bater na porta e vai que alguém me dá alguma oportunidade para conhecer e tal e já faz uma conexão para garantir o meu emprego logo depois que eu formasse. Aí eu fui, eu pedi meu pai, meu aniversário é novembro, e aí eu pedi meu pai, pai, será que você pode me dar a passagem para o congresso? A inscrição, eu tinha o dinheiro que se dava da passagem de avião e para dormir, aí é uma curiosidade, eu sempre dormi, eu fui em muita coisa no Rio de Janeiro, em muito congresso, eu fui em muita coisa, realmente com a figurinha carimbada lá no meio. Mas aí onde que eu dormi? Eu não me admiti gastar dinheiro com o hotel. Então, como eu conheci os hospitais e as clínicas, eu pedia para dormir para o hospital e as clínicas. Aí o que eu fazia? Eu descia na van, três horas da manhã para a galera da saúde, então eu agradeço muito aos motoristas das vãs e dos que deixavam eu descer. Eu pegava a van, às vezes eu ia ver até dez horas, às tardes e de noite, mas eu descia na vanzinha da saúde, ia para algum lugar para eu ter o suporte, ficar em algum lugar, que eram as clínicas, deixavam a minha manhinha, me arrumavam para ir para o tal evento que eu queria ir e dormia nessa clínica. Aí teve um episódio bem interessante, que foi uma vez que eu dormi numa clínica e um colega meu só que o quartinho dos veterinários já estava cheio. Ele falou, pô, Ju, pode dormir no centro cirúrgico. Só que você é um centro cirúrgico que está com gato, que morreu. E a gente só vai estar vestindo esse gato amanhã, cara. Se você não se importar de dormir com gato, aí morro, eu falei, não, cara, beleza. Aí eu fiquei olhando na época, eu coloquei o gatinho lá no final da mesa, assim, ele veio lá e eu coloquei meu bolchãozinho no chão aqui. E aí foi assim, e nesse dia eu fui para o Rio, participar de muita coisa, eu fui criando as oportunidades. E aí, o que eu criei? tinha uma mulher, uma aparecente que tinha, era jornalista, falava bem pra caramba, eu achei ela super simpática e ela tinha um hospital em Porto Alegre, ou hospital da enfermagem. E o congresso eu criei era no Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Aí eu falei, pai, então você me dá a passagem, eu pago a inscrição e eu vou ficar na clínica da mulher. Tá, tá resolvido, né? Fechei, né? liguei pra mulher, tinha um cartãozinho, não tinha WhatsApp, isso é 2014, não tinha mais lá. Liguei pra mulher, falei, você quebra de mim, daquele congresso, e tal, eu posso ficar aí pra ir no congresso? Aí ela falou que podia, mas você não vai ficar na clínica não, você vai ficar na minha casa. Aí a minha mãe me torce, porque tudo, a gente linda, já tá saindo de avião que ninguém montando, tá indo pra um outro estado, um outro pra caramba que ninguém nunca foi, não tem comunicação direito, que era só a ligação, e aí também fica na casa muito escuridinha. Então assim, a importância do pastor cloragem nas nossas jornadas, né? E aí, sempre foi, fui, super legal, foi uma experiência muito bacana, e aí, só que aí começou o problema, quando eu tava lá nesse congresso, batendo em vários, né, aqueles congressos grandes, cheio de estande e tal, quando eu tava, eu passava de estande em estande pedindo que era mais grande, eu queria conhecer uma granja de lá, do Rio Grande do Sul, e aí ninguém deixava. E tinha um estande gigante, assim, no meio do palco lá, que era da JPS. E aí, eu não tinha ido lá, eu ainda pedi, porque eu falei, pô, eles não vão deixar, né, essas pequenininhas aqui, que não é nada, não tão deixando a JPS, esquece. Mas aí, eu fiquei acordando, eu tava perto, eu não ia ficar uma semana, o negócio tava terminando, eu falei, pô, eu vou ter ido lá. Aí, fui lá procurar o gerente, tipo, a forma, gerente. eu achei o gerente, num determinado horário, que mandaram ir, pedi eles que eu podia, aí, contei a história triste. A história foi contada, de forma tão triste, que eu falei, eu sei, quase que, eu imagino que eu deveria, tá quase chorando mesmo, eu falei, cara, eu sou o que que era, é porque eu vou embora, sei lá, até dois dias, eu não consegui, não agredir ninguém, e olha, eu trouxe uma bota, novinha, que eu não pusei, pra não ter o risco, de você falar, que eu tô tratando doença, do Rio de Janeiro pra cá. Então, olha, minha bota tá novinha, e tal, vim pronto pra eu, tá numa granja, aí, eu sei que ele, pô, você consegue estar em Montenegro, amanhã? Aí, eu falei, claro que você gosta, meu negócio, mas depende de ônibus, porque, né, eu tô vivendo, não conheço nada, não dá, dá assim, a rodoviária é perto, você pega uma hora e volta, você tá lá em Montenegro. Aí, eu sei que eu fui pra casa da minha colega, toda feliz, ela me levou na rodoviária, no dia seguinte, aí, minha mãe termina de enlouquecer, porque, como se não fosse o suficiente, eu tô num estado diferente, na casa, abrigada por uma mulher que ela não tem ideia de quem seja, eu ainda vou sair dali pra ir pra outro lugar, pra encontrar com o sabe-meu de quem. E aí, se tiver a importância da coragem, sempre da procissão de lindas, se é pra gente tá aqui, cada um doido, isso aqui tem que dar certo, não tem margem, não tem que dar errado. E aí, foi, fui pra outra cidade, cheguei na outra rodoviária, a galera da JBS tava lá, aguardando, e foi uma experiência muito legal, fechei com eles, fui pra lá, fiz meu estágio final lá, fiquei quatro meses, em 2015, lá com eles, tinha até bolsa, tinha casa, foi uma experiência super bacana, e quando eu voltei, já era na hora de informar, já não acabei, porque é a atualidade, é a monografia, formatura, a minha intenção vai voltar pra lá. mas aí, o colega já, a Marcella, que não tá aqui hoje, já tinha vindo de casa no Espírito Santo, e aí ia ficar mais perto de casa, e eu falei, cara, agora que eu, quatro meses lá, organizando a parada todinha, já tinha amigos, já tinha casa, já tinha tudo, aí eu falei, puta, eu agradeço, mas eu não vou ficar, porque aparece uma oportunidade no Espírito Santo, dá pra ele voltar de carro, vai ficar mais perto da minha família, vai embora. Aí, Tereza, fui pro Espírito Santo, fiquei um ano e meio lá, de lá, teve uma oportunidade pro Paraná, fui pro Paraná também, e sempre isso, sozinha, acreditando que tudo vai dar certo, pedindo a ajuda de Deus, sem depender de muita gente, e muitas aprovações, né, é uma coisa, é ter aquela curiosidade, ter aquela vontade de experimentar, de fazer do certo. E aí, quando eu voltei, teve o episódio, né, da minha mãe, também em 2017, minha mãe fez a cirurgia, ficou bem, e quando eu vim pra São José, conversei com o prefeito, eu tava, minha ação, e aí já tinha uma outra proposta, que já era, a gente já tava tirando o bicho, tirei o bicho pra ir pros Estados Unidos, já, criar uma cadeira totalmente diferente, e nessa conversão com o prefeito Roberto, ele, né, já teve a nossa cara, ué, mas você tá querendo ir embora, mas não tá legal no Paraná? Não tá tão legal, tá, mas eu quero fazer diferente ainda. Aí, volto, e digo, ó, mas, dinheiro também, como que eu vou me sustentar, porque o dinheiro, eu sempre vejo como a minha liberdade, e nada é mais importante que a minha liberdade, e eu ralo, 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 trabalho pra lá, e vocês me veem aí, correndo, lá, vendendo um negócio ou outro, mas é sempre por conta da minha liberdade, que o dinheiro, nada melhor de ter uma urgência, e o dinheiro poder resolver, tem muita coisa que o dinheiro não resolve, mas até onde o dinheiro pode resolver, é muito gratificante, você poder, o dinheiro resolve, tanto aqui, pronto. Então, essa liberdade, essa flexibilidade que o dinheiro dá pra gente, isso é muito importante, isso sempre me motivou, eu quero trabalhar pra eu ter a minha liberdade, não depender de ninguém. Então, quando, e aí o prefeito, aí eu falei, ó, eu vou trabalhar mais seis meses no Paraná, que eu vou ajudar dinheiro, porque eu não quero passar tanto terreno nos Estados Unidos. Aí, isso eu tava. aí, ele já viu que eu tava querendo, já tava, não tava mais tão ligado àquela, àquela área lá, e aí ele me chamou pra voltar, e a minha mãe tava fazendo o tratamento dela, eu nunca tinha acreditado ficar em São José, já tinha visto que é complexo, a agricultura, eu falei, rapaz, esse povo é, rapaz, desculpa, é difícil, esse relacionamento, eu falei, caramba, meu Deus, como que eu vou, mulher, ele tinha só a Cássia, meu Deus, não dá pra entrar nesse segmento, não. Então, não tinha custado ficar na cidade trabalhando na agricultura. E aí, o prefeito me chamou pra Secretaria de Agricultura, eu falei, cara, como é que vai ser? E eu sempre com muito carinho, minha monografia, lá, desde a faculdade, foi em relação à agricultura, mas eu falei, cara, como entrar nesse setor? É muito difícil, pra quem não é da área, né, quem não é do lado. Mas aí, eu não peguei o desafio. Eu falei, pô, tinha um motivo maior, tem a minha mãe também, eu falei, não, vamos lá, que, vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque eu conheço, eu conheço os meus produtores, eu sei que é desafiador. E aí, vim, fiquei três anos na Secretaria, e, é muito difícil, eu tava falando de política aqui, ocupando uma cadeira, não sei, o Chiquinho tá aqui também, ocupar uma cadeira pública é muito complexa, é muito difícil fazer alguma coisa ali dentro. Mas aí, a gente tava, ali dentro tava tentando, né, o máximo que deu pra tentar, a gente foi, pegou pandemia, e vai, e vai, e vai juntar, eu acho que é muito, é muito meu, tentar unir as pessoas, tentar juntar, criar umas estratégias pras pessoas resolverem. Não depender, como eu nunca dependi, e vocês veem, que eu nunca dependi de ninguém de fora, eu também queria que as pessoas aqui, vamos entender, que a gente resolve, não precisa perguntar nada pra ninguém, não dá muita satisfação, que as coisas feitas, prontas. eu acho que por isso, que eu sempre tentei reunir, os setores, sejam os agricultores, sejam os agricultores, pra que entre vocês, as soluções fossem propostas, as pessoas fiquem sabendo, o negócio ande, sem muita dificuldade, um pouco mais cruz. E aí fiquei três anos, chegou no final, na transição de governo, eu acabei saindo, e aí voltou. Nessa, que eu já imaginava, que as minhas propostas, a minha forma de atuação, é um pouco diferente da proposta do governo, e eu já imaginava que eu ia estar saindo, eu já me inscrevi, eu acho que a importância é da antecipação. E é como a gente está falando, a gente está vendo que, os grupos na agricultura, estão diminuindo, vai esperar até quando, eu tomo uma posição. E eu também aí, imagino que eu não vou continuar, no próximo governo. Deixa eu me preparar, porque eu vou sair. E aí eu já me preparei, fazendo mestrado, já fiz a inscrição lá no mestrado, estava o processo seletivo, é longo, me inscrevi em outubro, eu estava esperando o resultado, até março. Que aí são quatro provas, e é longo o processo. Nessa, que eu passei para o mestrado, eu peguei uma fase boa, de certa forma boa, para mim, me beneficiou, porque não teria como ser diferente, que foi a pandemia, onde o ensino era na distância. Então, eu não precisei morar em seropédia, eu já fiquei, daqui de São José, eu podia estudar, eu tinha aula todo dia, foi um ano de aula, e esse um ano de aula era de manhã de tarde, era super confuso, dei entrada lá, e eu conversei na época, para ter o Oribelto, o Juliano está aqui, falei com o Oribelto, pô, o Oribelto, ele já está trabalhando, eu saio da prefeitura, eu saí, mas eu estou esperando, esse ano está no mestrado. Comecei a trabalhar um pouco, com telemarketing, com o Bruno, minha mãe me colocou o tecido, que eu ligava, oferecendo aqueles planos da Claro, sabe? E aí, vem aqui, São Juliano, aqui da Claro, e tal, fiz por alguns meses, fechei em fantástico, fiquei super feliz, né, Bruno, Bruno, o nosso amigo da Claro, e, mas aí, logo que eu estava nessa de vender, o plano da Claro, eu percebi que esse negócio de venda, eu tive um doitinho para essa venda, gostava de falar, e ali, nesse, para vender os planos da Claro, eu tive que criar alguns, alguns gagilhos, não desanimar, o Bruno sempre falava comigo, o Ju, não desanimam, ele falava, Ju, a minha maior preocupação, é você se frustrar com os não, porque o que você mais vai ouvir, vai ser não. Eu não, Bruno, vai para o Pedro, não, tá, qualquer coisa eu te grito, e fui, eu venhando, tentando vender os planos da Claro, fazer planos de gigante, intenções de galilhar, até que, num determinado momento, eu percebi que, aí tá, que eu levava um certo jeito para a venda, até que o meu pai, falou da história da maçã do amor, um dia de noite, que a gente estava inventando, e o meu pai falou que queria comer maçã do amor, eu falei, pô, vai, é só levar na Tivone, que a tia delas, três aqui, irmãs, é, leva lá na Tivone a maçã, e pede para ela fazer, aí, eu já tinha feito o MBA, porque, a granulidade da prefeitura, eu sempre tentei investir em mim, em estudo, a gente já fez MBA, gestão de processos, já tinha feito pós-graduação, engenharia, engenharia de produção, tinha feito uma noção maior, de gestão, assim, então, quando o meu pai falou de maçã do amor, aí, eu falei, vai que tem uma demanda reprimida, de maçã do amor, e tem várias pessoas, que podem estar querendo comer maçã do amor, e se eu tenho maçã do amor, ele vai ser de agosto, porque está em pandemia, não tenho maçã do amor, e aí, eu vou pedir licença aos senhores, para fazer isso aí, eu vou tirar os meus sapatos, porque, para uma mulher, conforme a Kácia falou, que, é do agronegócio, e é super difícil, manter, às vezes, é mais difícil, quando a gente está no salto 10, descer do salto, mas, eu falo para vocês, que não tem o mínimo problema, principalmente, agora, que a gente já viu, que o foguete dá ré, é uma coisa que deu esse presente, para a gente, porque o foguete dá ré sim, e, muitas das vezes, a gente tem que voltar, alguns passinhos, tem que voltar, alguns degraus, e o que eu fiz, eu tirei, sair do meu salto de secretária, que, há poucos meses, a galera, três meses antes que me via, de salto, fazendo entrevista, não sei o que, vamos descer do salto, vamos pegar uma cestinha, e ir para a rua, vender maçã na rua, e a gente coloca um chapéu, porque é quente para caramba, a gente coloca um chapéu, arruma a cestinha, e vai vender maçã na rua, e aí, a galera enlouquece, porque agora, a Juliana enlouqueceu de vez, meu Deus, o que aconteceu com essa menina, só pode ser brincadeira, deve ser coisa do Cebrae, e aí, o que eu falo para vocês, qual a motivação, para a gente continuar, nos nossos negócios, a minha motivação, na minha liberdade, eu tinha feito, o que eu tinha feito, tinha feito a minha reserva, de emergência, sempre gostei de estudar, um pouquinho de economia, tinha feito a minha reserva, de emergência, para sobreviver, alguns meses, se eu for fazer desempregado, mas, super importante, eu consegui, me manter, dar para frente, sem mexer, na minha reserva, de emergência, porque ela é para muita, na vivência mesmo, então, fui eu vender, e durante, dois anos e meio, eu passei a vida, vendendo, maçã do amor, falo para vocês, que é lucrativo, quem fizer, uma grana extra, vai, eu falo para as crianças, da vida, eu já cansei de falar com ele, faz brigadeiro, e vende na escola, porque esse negócio, dá de medo, então, descer do salto, foi a melhor experiência, que eu fiz para mim, e eu tenho certeza, que isso, acabou gerando, muitas reflexões, na cidade, muita gente, não entendia nada, e aí, como que a secretária, que de repente, está lá na frente, agora chega perto, de uma mesa de restaurante, lá na mesa, no Bom Atencite, que eu vivia lá, porque eram ótimos clientes, os seus, super generosos, para oferecer uma maçã, ou uma maçã de pouco, ou de coisa, mas ali, eu estava mostrando, para mim, primeiro, que é possível fazer, dar certo, assim, desde que a gente tenha, um propósito muito claro, e mostrar para a sociedade, também, depois eu fui vendo, que aquilo que começou, meio brincadeira, e ninguém entendia nada, tudo isso, criou um mega movimento, dentro da cidade, para as pessoas começarem, a refletir também, o Cielo, que está estudando, que está no mestrado, está ali, que está passando a mesa, vendendo doce, por que eu não posso prender, eu criei, se é toda uma situação, não me conecta, com os meus negócios, por que eu não posso, se essa menina não está conseguindo, por que eu não posso também, eu tenho muito mais recurso, muito mais experiência, então, a partir dali, eu, terminei o mestrado, nisso, eu, eu, passei, no processo seletivo, do Sebrae, eu atendo produtores, do Coraz, no Sebrae, criei uma empresa, de gestão de marketing, gestão de redes sociais, então, eu faço o Instagram, de várias empresas, trabalho com o Sebrae, trabalho com o Senar, com os cursos do Senar, do aula na faculdade, no CEDERJ, no Tandinho, e agora, eu fui chamada, para concorrer a equipe, da defesa, da professora do Estado, onde eu também, vou supervisionar, alguns abatedores, aqui de São José, e essa volta toda, é para mostrar, que as oportunidades, para veterinários, transcendem muito mais, as poucas cadeirinhas, que a gente, vê na faculdade, e que isso, vai muito, tudo que vai acontecer, dali para frente, da graduação, da formatura, que ele joga, o chapéuzinho, para cima e tal, aí que vai muito pouco, frente a tudo, que a gente pode construir, dali para frente. E eu gostaria muito, que essa mensagem, ficasse no coração de vocês, e passasse também, para outras pessoas, que outros, que estão aí, desacreditados, ou frustrados, com suas profissões, possam entender, que não tem o mínimo, em voltar, a proceder, a alguns degraus, e que a gente, possa ter a humildade, suficiente, para fazer isso, quantas vezes, for necessário. e agora, eu fecho com o CNA Jovem, que nessa, de estar no cenário, e trabalhando, e dando os cursos, eles me convidaram, no final do ano passado, se eu não gostaria, de estar participando, desse programa, CNA Jovem, era um ano de estudo, treinamento, eu não sabia, muito bem, o que que era, não tinha grana, não tem bolsa, só trabalho, e se eu não queria participar, eu vi também, quando a oportunidade, eu falei, bom, deixa eu aprender, ver o que que é esse negócio, quando eu vi, é o maior programa, de formação, de líderes, para o agronegócio do Brasil, o Moza falou aqui, um pouco, a gente está na quinta edição, é extremamente puxado, as pessoas, ele falou, saiu do CNA Jovem, saiu o veterinário, que ganhou o rei, que ganhou a universidade, saiu o secretário de agricultura, saiu o prefeito, saiu o vereador, são essas as figuras, que o CNA Jovem tem deixado, e eu fico muito feliz, por estar, muito apertado, começou 2.400 pessoas, hoje nós somos só 88, do Brasil inteiro, só 3 do Rio, começou 80, só 3 do Estado, e ter reunido vocês, aqui hoje, faz parte de uma das minhas missões, que o meu maior objetivo, é fazer com que a comunidade, a vírgula, se comunique, e que a gente possa promover, o consumo, dos produtos, da vírgula de frango e ovo, do nosso município de São José, então a gente conseguiu, o título de cartão, a gente fez simpósio, fez as entrevistas, de monções, para mostrar, como vocês são importantes, não para mim, porque eu sei, desde o começo, que vocês são extremamente importantes, eu quero que a comunidade, que está assistindo São José Nils, a Rádio Ativa, que as outras pessoas enxerguem, isso que o poder público enxerga, e que não vai em mim, nem nesse governo, mas sim nos próximos governos, então eu agradeço muito, a oportunidade, cada um de vocês, amanhã a gente está junto de novo, a partir daí, já está assistindo hoje, e vamos falar, vamos falar de influência, de, vamos falar de influência, o presidente da associação, o bem, vamos falar sobre os programas, do governo do estado, praia e cultura, e as homenagens, também, uma palestra super legal, que é sobre sucessão familiar, as dificuldades que tem dos filhos, darem continuidade ao negócio dos pais, independente do que seja, mas, temos um olhar importante, para a agricultura também, o ponto que a gente não pode, deixar a história das famílias, acabar, a gente criou o espaço do agricultor, ali atrás, que vocês vão ver, que vai ser inaugurado amanhã, e a gente vai fazer uma entrega também, das seis explicações, de uma, para aqueles que tiveram a história, do que eles quisem começar, são os pais antigos, e a gente quer dizer, que não estejam na sua presença, e estejam no negócio de promulgar, e a questão de vocês. Eu agradeço, e o que eu também estou aí a noite, de cada um de vocês, muito sucesso para a nossa de curva, muito obrigada. E é isso, tem um lanchinho lá atrás, toda a gente está com fome, sei que já passou da hora, já está na hora do lanche, você está vendo? É, você está vendo? O Rodolfo, por favor, vamos nos acompanhar, faça as vezes, que liga aí. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.